Olá, meus amores! Voltamos com mais uma aula! Olá! Só que antes de a gente começar a aula de hoje, vamos para a oração, gente, Anissa? Então vamos lá, Anissa, para a oração! O Senhor Jesus, nesse momento nós queremos dizer o Senhor muito obrigado, porque o Senhor é aquele que tem nos guardado, nos protegido. Quero nesse momento entregar a minha vida e a vida de todas as crianças nas Tuas mãos, pedir que o Senhor abençoe o dia de cada uma deles, meu Pai. Abençoe cada família, abençoe o Deus do lar, cada um. Senhor, no nome de Jesus, nós entregamos nossas virtuais mãos. Que no dia de hoje, as mãos do Senhor sejam sobre nós, o cuidado, que o amor do Senhor esteja eterno e sendo derramado em cada lado. A harmonia, a paz, o que é tudo e o bom que vem do Senhor, possam ser derramados no lar de cada criança, sempre cada uma deles. Pedimos as Tuas bênçãos sobre todos que trabalham no Colégio Ômega, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém! Depois dessa linda oração de Tia Alice, vamos começar a nossa aulinha? Tia, hoje vai começar com vocês. Eu vou começar com vocês. Lembra que a Tia contou a história? Contei alguns costumes da cultura indígena, eu contei alguns costumes da cultura africana e agora nós vamos ver alguns costumes da cultura portuguesa. Lembra que a Tia falou pra vocês que o nosso país é uma mistura de cultura? Então, nosso país tem um pouquinho dos africanos, dos indígenas e dos portugueses. Agora nós vamos conhecer alguns costumes dos portugueses que nós adquirimos e vamos conhecer também um pouquinho do seu país, como a Tia mostrou da África, como eu mostrei pra vocês alguns costumes dos indígenas. Tia também vai mostrar pra vocês dos portugueses. Então, pra começar, a Tia vai contar pra vocês uma lenda. Uma lenda é uma história, na real, que não é verdade, certo? Essa história não é fato verdadeiro, é uma lenda, é uma historinha, certo? Contada pra entreter as crianças, certo? Então, preste atenção que essa historinha, essa lenda tem no livrinho de vocês, certo? Então, vamos lá pra historinha. Tia vai contar a lenda da Serra da Estrela. Era uma estrela, um rei, que ele escutou dos seus súbitos, ele escutou dos seus súbitos, que havia um pastorzinho que conversava com as estrelas, que conversava com uma estrela em especial lá no morro. Aí o rei ficou, será que ele conversa mesmo? Aí ele pediu pra os seus súbitos chamá-lo, certo? Pra poder conversar com ele, pra chamar o pastor pra conversar com ele. Aí os súbitos foram lá na casa do pastor, lá no morro, e chamou o pastorzinho pra conversar, dizendo que o rei queria que ele fosse lá no castelo pra poder conversar com ele. Então o pastorzinho foi, né? Tinha que obedecer o rei, né? Todo mundo tem que obedecer o rei. Então o pastorzinho foi lá visitar o rei, perguntar o que o rei queria, né? Aí quando chegou lá, o rei, ele pediu pra que o pastorzinho desse pra ele a estrelinha, e que ele daria em troca muito dinheiro. Só que o pastorzinho ficou pensando, eu vou dar minha estrela em troca de muito ouro? Mas o rei tem tanto ouro, pra que o rei quer uma estrela? Se o rei tem tanto ouro, ele pode ir atrás da estrela dele. Mas o rei, ele era muito, mas muito ambicioso. O rei não queria procurar uma estrela, se ele já sabia onde tinha uma que falava que conversava com as pessoas. Ele queria a estrela do pastorzinho. Aí o pastorzinho disse, não, eu não vou dar minha estrela pra você. O rei ficou sem entender, porque todo mundo, na real, quer dinheiro, não quer? Todo mundo, na real, todo mundo quer ser rico. E o pastorzinho, não. Pra o pastorzinho, basta ser amigo da estrela. Não precisa de riquezas. Que lindo o coração do pastorzinho, né? E que feio o coração do rei, né? O rei, ele é muito ambicioso e queria a estrela do pastorzinho. E o pastorzinho disse que não iria dar a sua estrela. E na realidade, não é do pastorzinho. A estrela pertence ao quem? Ao céu, né? A estrela não é de ninguém. Então, também por isso que o pastorzinho não iria dar. Aí o pastorzinho foi voltar pra sua casa, voltou pra sua casa lá no morro. Quando ele voltou, quando ele estava no caminho, ele começou a escutar um barulhinho. Como se fosse alguém cantando. Quando ele chegou perto do morro, perto da sua casa, ele viu que quem estava cantando era a estrela. A sua amiga estava cantando para ele. Sabe por que a estrela estava cantando pra ele? Porque a estrela estava com medo de um pastorzinho não querer mais ser amigo dela e preferiu o dinheiro. Você está vendo que a estrela, ela conseguiu saber o que era que o rei queria com o pastorzinho. Então, a estrela estava com medo de perder seu amiguinho para o dinheiro. Só que a estrela não sabia que o pastorzinho tinha negado, que o pastorzinho queria ser amigo da estrela. Não queria riqueza, só queria... Para o pastorzinho, o que importava era só a amizade da estrela. Então, quando ele contou pra estrela que, na real, o que ele queria mesmo era ser amigo dela, a estrela ficou super, mais super, mais super feliz. Então, a partir daquele momento, o pastorzinho disse que, naquela serra, ela seria chamada de Serra da Estrela. Vocês acham que essa serra não existe? Essa serra existe sim! Então, a tia vai deixar aqui atrás, passando algumas fotos da Serra da Estrela, para que vocês possam ver. E, gente, quando a tia estava pesquisando as imagens, as fotos desse lugar, ai, que lugar lindo! Parecia um lugar mágico mesmo. É um lugar lindo, onde tem muita neve. Olha, eu nunca vi tanta neve, tanta paisagem linda. e os morros, tudo lindo, gente! Vocês podem observar aqui nas fotos, que vão estar passando aqui atrás, e vocês vão ver como esse lugar, Serra da Estrela, é lindo. Ah, tia Dani, mas isso aconteceu de verdade? Foi? O pastorzinho, ele conversava mesmo com a estrela? Por isso que esse lugar tem esse nome? Não! Como a tia disse pra vocês, a lenda é uma historinha, certo? Ela não é de verdade, certo? O nome desse lugar, Serra da Estrela, é Serra da Estrela mesmo, mas não é por causa do pastorzinho e do rei, não, certo? Mas a história e a lenda, ela nos ensina muito. O que importa não é a riqueza, o que importa não é o dinheiro. O que importa é nossas amizades, é o amor que nós sentimos um pelo outro, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Nessa época que nós estamos vivendo, vocês podem perceber que nós estamos mais unidos com nossas famílias, com os nossos amigos. Eu estou mais unida com a tia Nisse. Eu não consigo mais viver sem minha tia Nisse, né, tia Nisse? É sim! Então, meus amores, o que importa não é o dinheiro, certo? Porque o dinheiro é importante pra gente comprar os remédios, pra gente comprar algumas coisas essenciais pra nossa vida. Mas o que importa mesmo é o que está dentro do coração e o que está em volta da gente, que são as pessoas, certo? Então, no livrinho de vocês também tem uma atividade, certo? Pra vocês fazerem. Então, tia vem já mostrar pra vocês qual é a página, certo? Da atividade e vou explicar o que vocês têm que fazer nessa página, certo? Então, vamos ver com a tia. Então, meus amores, a página da atividade é a página 85, certo? Todas aquelas imagens que a tia estava mostrando pra vocês enquanto eu estava contando sobre a lenda tem no livrinho de vocês. Tem na página 84 e na página 85. Mas nós vamos responder à página 85, certo? Nessa página 85, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão desenhar várias estrelas em volta da estrela principal. Qual é a estrela principal? É a estrela amiga do pastozinho, né? Essa é a maior que tem, certo? A maior que tem é a estrela do pastozinho. Se vocês quiserem, vocês também podem desenhar um olhinho, porque essa estrela é grande, né? Vocês podem desenhar um olhinho, vocês podem desenhar a boquinha, já que a estrela conversa muito com o pastozinho, certo? Então, vocês desenhem várias outras estrelas. Nós vamos deixar esse céu repleto de estrela, certo? E essa serra, gente, meus amores, essa serra hoje em dia ainda existem, ainda tem pessoas que dizem que à noite dá pra ver a estrela que conversava com o pastozinho. Não sei se é verdade, porque a gente sabe que lenda não é, historinhas não é verdadeira, né? Mas dizem que à noite, hoje em dia, durante horas. Se você for lá na Serra da Estrela, você consegue ver, nós conseguimos ver que tem uma estrela que brilha mais do que as outras, que é maior até do que as outras quando a gente sobe nessa serra. Eu não sei lhe dizer se a tia nunca foi. Então, nesse lugar, ele fica lá em Portugal. Serra da Estrela fica lá em Portugal. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Um grande beijo e até a próxima! Chegou a hora da nossa gentinha! Pegue o livro de Natureza e Sociedade e faça as páginas 84 e 85. Capriche, meus amores! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!